No Náutico, o técnico Gilmar Dalpozo começa a montar o time do Náutico. Pode ter novidades no meio-campo, no setor de ataque, enfim, tudo é uma expectativa. Ele deu entrevista à coletiva e a gente vai curtir aqui no canal, hein? Muito legal, seja muito bem-vindo. Esse é o seu canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, sempre com notícias de primeira, informações, entrevistas. O que acontece, a gente posta aqui para você ficar muito bem informado sobre o que está acontecendo no nosso futebol aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Olha, o Náutico continua os treinos de CT, o Náutico continua buscando qualidade técnica, principalmente a nível tático, por parte do técnico Gilmar Dalpozo, no sistema de marcação do meio-campo, no sistema de criatividade do meio-campo. E no ataque, que a galera está com sonhos aí de ver que Eza, Thiago e Eric na frente, né? Isso, o torcedor do Náutico está ávido, e o Giancarlo no meio, sem sobra de lua, todo mundo falando aí no quarteto mágico. Mas o Náutico tem que também corrigir o sistema de marcação do meio-campo, as duas alas, o Náutico está bem, mas precisa manter esse foco no sistema defensivo também, enfim. Não precisa ser um conjunto. E o técnico Gilmar Dalpozo está treinando esse time, está vendo esse time do Náutico, inclusive falou sobre esse momento da equipe, deu entrevista coletiva, e falou sobre esse momento da equipe, essa condição que o time voltou, como é que ele vai fazer em relação à questão do meio-campo, do ataque, o esquema tático da equipe do Náutico para a Série B, também para a Copa do Nordeste e para o Campeonato Pernambucano. Vamos escutar então o técnico Gilmar Dalpozo. Para a nossa surpresa, esses atletas, eles vieram melhor do que aquilo que a gente imaginava, do que eu imaginava e do que a comissão técnica toda imaginava. Eles voltaram numa condição boa pelo período que eles ficaram parados. Então, aí tem a responsabilidade dos atletas, que ela foi muito boa, envolvimento com o trabalho, que estava sendo monitorado para a nossa preparação física, monitorado para o Walter, o Cris e o Arão, juntamente com o fisiologista Bruno, e especialmente os goleiros com o João. Então, eles fizeram o trabalho direitinho, dentro da realidade de cada atleta, nas condições, respeitando os protocolos, mas chegaram numa condição boa. Eu diria que a condição que esses atletas chegaram hoje, semana passada, essa reapresentação, ela foi melhor do que a nossa apresentação no mês de janeiro, quando a gente fez a pré-temporada. Então, também queria parabenizar a responsabilidade e o envolvimento dos atletas e da comissão técnica toda que passou esses trabalhos, com muita competência. E com relação a esse novo protocolo de chegada ao clube, a questão da higienização, esse equipamento novo que o clube colocou à disposição também, como é que o senhor tem visto essa situação? Você, o senhor, com a comissão técnica também, os atletas têm se sentidos seguros nesse novo protocolo, como é que tem sido essa nova realidade nesse retorno aos treinos? A gente vinha conversando muito quando estava tendo a quarentena, que a gente estava parado, a gente vinha falando muito, trocando ideia com a comissão técnica e com a diretoria também, imaginando um cenário de volta. E todos nós, a gente estava muito preocupado com as condições de trabalho, a segurança, a saúde, que é em primeiro lugar. E hoje, há 10 dias que a gente já está trabalhando aqui, eu posso afirmar que eu estou muito mais seguro aqui no estádio, aqui no CT, do que propriamente na minha casa, quando eu vou no mercado, que eventualmente eu tenho que fazer as minhas compras, no posto de combustível, então eu estou muito seguro. Porque o clube tem uma estrutura muito boa, nós não estamos usando o hotel, mas foi feita uma estrutura aqui muito boa, que nos dá essa segurança. Nós estamos muito seguros aqui, fazendo a higienização, controlando a nossa temperatura todos os dias, antes e depois, sendo monitorado também sempre para o médico, se tem alguns sintomas ou não. E os profissionais, fora os atletas, estão usando máscaras. Então, a gente está muito seguro hoje, eu posso garantir que tem segurança aqui pela estrutura do clube e pela maneira que o clube se adequou ao novo protocolo. Entrando mais um pouco na questão do futebol em si, a CBF sinalizou para o início do campeonato brasileiro, na série A e B, de 8 e 9 de agosto. Como é que o senhor vê esse prazo, essa data para o início da competição, a questão do planejamento, como é que o senhor vê essa sinalização aí da CBF? Eu não tenho uma opinião formada ainda em relação a isso, porque, como eu expliquei, eu tinha dúvida na volta aos treinos. Eu queria saber o nível de segurança de saúde para mim, para os meus atletas, enfim, todo mundo. E hoje eu posso afirmar e afirmei para vocês que é muito seguro o nosso trabalho no dia a dia. Então, se a CBF entendeu, seguindo o protocolo que tem essa segurança, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu não posso julgar isso, se realmente vai ter essa segurança, porque é uma logística totalmente diferente do que a nossa logística no nosso dia a dia. Então, vai ter viagem, vai ter o contato no hotel, com funcionários, aeroporto, avião que é fechado, então, é a CBF, as pessoas responsáveis, que vão definir se tem essa segurança ou não. Então, é muito prematuro eu falar isso, mas se tiver essa segurança, para nós, dentro de campo, está tendo essa segurança e a gente serve ver como parâmetro outros campeonatos que a gente está acompanhando aí, que é o campeonato espanhol, o português que eu estou acompanhando, o campeonato alemão que já terminou, o inglês, que não teve problema nenhum até agora. Então, se tiver essa segurança, também não vejo problema nenhum. Agora, são as pessoas responsáveis que vão analisar se tem essa segurança ou não. Falando mais um pouco dessa questão, desse protocolo, dessa segurança que a gente tem aqui no clube, ainda hoje a gente segue treinando com grupos separados, em horários separados. O senhor tem sentido alguma dificuldade nesse sentido de ter que trabalhar com grupos separados, tanto na questão da montagem do time, como em observações? Isso tem atrapalhado um pouco o trabalho do senhor e da comissão? O que a gente fez na primeira semana? A gente priorizou uma readaptação na parte física e técnica, que foi a semana passada. Essa semana, a gente deu continuidade a esse trabalho físico, mas o foco maior era na parte técnica e na parte tática. E aí que foi o lado positivo para o técnico. Com poucos jogadores, como a gente está mudando o modelo de jogo, eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com esses atletas individualmente, passando para eles, para eles terem um entendimento melhor sobre o modelo de jogo. Então, essa semana foi trabalhada muito a parte tática e a resposta foi muito positiva, porque se você tem um grupo de mais de 30 jogadores, as ideias dos técnicos, a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade com um espaço muito curto. Então, essa semana foi muito proveitosa por conta disso. O entendimento deles foi muito bom e a gente passou essa parte tática para os atletas. Agora, a gente começa a partir desse final de semana já projetar uma ideia diferente, já imaginando que o campeonato comece dia 5. Mas o senhor já tem assim na cabeça do senhor alguma mudança tática? Ou o senhor já falou que já pretende mudar alguma coisa, mas na questão de peças, algo nesse sentido? Ou só quando tiver o grupo todo à disposição para começar a pensar mais nisso? A gente está colocando um modelo diferente da nossa equipe, a maneira de jogar, sem agredir muito aquilo que já foi construído. Nós tínhamos como prioridade e a gente vinha jogando e foi um modelo que deu certo sendo campeão brasileiro. Por isso que a gente continuou esse ano no sistema do 4-2-3-1, bem definido, fazendo uma variação para o 4-1-4-1. Algumas partidas a gente fez essa variação. Agora inverteu. O nosso foco, a nossa prioridade é trabalhar no 4-1-4-1, foco total em cima desse modelo de jogo e aí com uma variação do 4-2-3-1, invertendo. Agora a nossa preferência é por esse modelo porque a gente fez um estudo profundo e chegou-se à conclusão que agora nesse momento seria interessante trocar o nosso modelo de jogo. mas não muito diferente também daquilo que a gente vinha atuando e claro, respeitando a característica individual dos atletas também. E está tendo uma resposta muito boa, está tendo uma aceitação muito boa, que a gente tem uma estatística que mais de 80% dos clubes do mundo jogam nesse sistema. Só para finalizar, professor, a gente teve nesse período parado retornos importantes, como o canotanga voltando de lesão, tem alguns jogadores que estão já em reta final de recuperação e daqui a pouco a gente vai ter de volta o Ronaldo Alves, o Dumas e outros jogadores. Também chegaram outros atletas, como o Junior Brits. O senhor ainda pretende pedir mais algum jogador? O senhor tem alguma posição que o senhor ainda gostaria de contar com mais alguém para compor o elenco ou o senhor a princípio está satisfeito com a qualidade do elenco, com o número de jogadores à disposição? A princípio, a gente contava com dois atletas, que era o Dada, tinha a possibilidade, mas a diretoria explicou a condição dele, que se voltasse o campeonato paulista, ele teria que cumprir, finalizar o campeonato paulista. E a questão do João Paulo pegou nós de surpresa, um jogador que se apresentou aqui com uma lesão e foi retado. Mas a gente procurou achar outras alternativas, principalmente naquele setor do campo, que é o lado esquerdo, que é o Matheus que atuava ali, Jefferson Ney e o Álvaro eram os três atletas que atuavam pelo lado esquerdo. Hoje nós temos ali o Paiva, que fez alguns jogos pelo lado de campo e teve uma atuação muito boa. Só não teve a sequência porque teve uma lesão. Tem o Junior Blitz, que pode atuar por aquele lado. o próprio Eric ou o Thiago. E a gente está treinando também o Brian pelo lado esquerdo, porque de origem o Brian era um meio atacante que atuava naquele lado. Depois que ele, algum tempo que ele está atuando na lateral direita, mas a posição de origem do Brian é o lado de campo. Então a gente está treinando lá, está tendo um comportamento muito bom, a gente está satisfeito, o atleta também está entendendo as ideias. E era o que a gente mais tinha necessidade era naquele setor, fazendo aquela função. Os demais setores do campo, a gente está muito satisfeito, a volta do Chiesa, de lesão. Outros setores que a gente estava encontrando dificuldade era no setor de defesa. Então agora fora de combate realmente só tem o Ronaldo Alves e o Rafael Dumas, que está na transição e possivelmente a semana que vem ele já começa a trabalhar com nós. A questão do Camutanga, a gente vai avaliar ele melhor quando a gente abrir o campo para ter uma noção dos comportamentos dele, que é diferente, no espaço reduzido ele está tendo uma reação muito boa, mas ainda não é parâmetro para jogo. A evolução dele tem sido satisfatória para todos nós, mas a partir da semana que vem a gente tem uma ideia melhor de quando ele pode estrear, restrear com a camisa do Náutico. E também com relação, a gente já falou um pouco dessas duas primeiras semanas que a gente passou, e aí qual é o planejamento para a próxima semana, tendo em vista que daqui a pouco a gente já chega no mês de julho e é quando a Pernambucano e a Copa do Nordeste devem estar retornando. E qual é o planejamento para a próxima semana? A gente está imaginando que o campeonato vai restreiar dia 5. Internamente a gente está imaginando isso, ninguém tem certeza até hoje. Então a nossa preparação toda está sendo para o dia 5. Então a próxima semana, seguindo também os protocolos, se o campeonato começar dia 5, a gente tem a necessidade de fazer no mínimo dois coletivos. Agora os trabalhos estão sendo em espaço reduzido, com um número limitado de atletas. Agora nós temos que colocar em prática uma situação real de jogo, com a adversidade, com o campo maior, colocando bola parada também, com todas as situações de jogo. Então essa semana a gente pretende fazer isso de um a dois coletivos, se possível, para encaminhar também a nossa equipe titular, para dar um padrão de jogo, para dar confiança, para repetir os movimentos, para eles chegarem preparados para a nossa decisão, ela seja no campeonato pernambucano, que a gente não sabe, e que também a gente não tem nenhum tipo de preferência, ou na Copa do Nordeste. Então a gente gostaria que as pessoas que são responsáveis, tanto num campeonato ou outro, essa definição fosse o mais rápido possível para a nossa preparação, ela seria muito bem-vinda e a gente trabalharia em cima dessa data que eles vão colocar para nós. Professor, só para finalizar agora, normalmente, num período normal de competições, a gente sempre tem a comissão técnica, o senhor também, todo mundo acompanhando os adversários, os próximos adversários, analisando o estilo de jogo, enfim. Com essa paralisação, tem a dificuldade de não ter mais como acompanhar esses jogos, porque tem um período longo, tem a possibilidade das equipes mudarem a forma de jogo, como vêm jogando. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que vai ficar mais difícil para todo mundo? O senhor acha que não vai mudar tanto assim? Como é que o senhor avalia aí essa situação? A gente tem conversado bastante a respeito disso. Nós temos buscado o máximo de informação quando o cenário, da maneira que está aí, desse período parado, a característica, principalmente, da comissão técnica, do técnico adversário. Então, se aquele técnico que está lá no clube, ou seja, vamos imaginar o técnico do Salgueiros, ele estava numa fase boa, ele não tem motivo nenhum para trocar o sistema de jogo dele. Então, a gente analisa o modelo, o sistema de jogo, e faz uma projeção em cima disso, e busca os movimentos, e busca toda a informação dos últimos dois, três jogos antes da parada. Mas, principalmente, a característica e o modelo de jogo do técnico, que é uma característica. Já técnicos que não estavam numa fase tão boa, possivelmente, eles vão trocar o modelo na maneira de jogo. Uns trocam, outros não. Então, a gente analisa dessa forma as informações que a gente está buscando, é em cima dessa situação. Agora, tem o improvável. Se esse adversário aí, eles fizerem uns testes, sei lá, e der quatro, cinco jogadores com coronavírus, eles vão ter que ficar suspenso, e provavelmente o técnico vai ter que se reinventar de última hora. Eu falo dos adversários, mas nós também, a gente está se preparando que isso pode acontecer com o Náutico e com qualquer clube. Então, é tudo novidade, mas a gente está muito preparado em relação a isso, por isso que a gente não se apega ao nosso modelo de jogo só a uma variação. Nós estamos trabalhando uma variação no modelo de jogo com a segunda variação e com a terceira, se caso precisar, dependendo da disponibilidade dos atletas que nós temos naquele momento. Muito bem. Então, o técnico Gilmar Dalpozo falando desse momento do Náutico, expectativa também do recomeço das competições e objetivo maior, a Série B, para voltar para a Série A. Esse time lá tem condição sim, torcedor. Tem um grande elenco, está pagando em dia, as coisas estão acontecendo de forma satisfatória lá no Estádio dos Aflitos e é muito bom. Então, isso que continua é assim, né? Beleza? Deixa eu falar aqui dos parceiros, a gente. É, é Celso Seguros, galera. Loja online, Pitú, seu boteco na internet e do freio. É Celso Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Celso Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito, dirija-se a Celso Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com a Celso Seguros aeronáutico o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. É Celso Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa. Do Frei, de todo santo dia. Sempre bom ter você aqui com a gente, no canal. Muito legal mesmo. Há sempre um like aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram e no Twitter. Isso, beleza? E deixa eu avisar que nesta terça-feira tem live com a Superbancada aqui no canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Avisado? Segue a gente também nas redes sociais aí, galera. Arroba Roberto Nascimento TV no Instagram, beleza? Fica na paz, que é com Deus. Obrigado!